Não tem que... Fazendo uma lista De todas as coisas Que você fez pra mim Senhor, eu nunca pude reclamar Mas agora eu estou Perdido em meu rumo E não consigo mais voltar Quando eu choro Quando eu sou Quando eu estou em pedaços Isto também fere o seu coração E quando estou prostrado O quê? Me levanta do chão Me levanta do chão Me levanta do chão Você é o único que acalmou o mar revolto Você é o único que pode me salvar Tu és a própria eternidade E antes do mundo E antes do mundo você me vir Quando eu estou em pedaços Quando eu estou em pedaços Me levanta do chão Me levanta do chão Não ouvi Me levanta do chão Bem alto pros vizinhos ouvirem Vai Me levanta do chão E antes do chão E antes do chão Eu sou um me levanta do chão Amém.